Eu sou Dionísio Nunes, o fundador do Gila. O Gila é uma startup que faz aparelhos sensórios para medir nível de águas nos tanques. Temos uma aplicação que manda notificações quando o nível de água no tanque estiver muito baixo. Estamos aqui no Web Summit para demonstrar o nosso produto, falar com pessoas e buscar formas de melhorar a próxima interação do nosso produto. A nossa perspectiva tem sido muito positiva. O famoso de lá ver é que talvez há mais proveito do evento fora dos pavilhões do que dentro, porque nos pavilhões fala-se mais com pessoas que estão a pensar, tem muita coisa a ver, mas já fora há mais tempo, há mais calma. Se for um investidor, já não tira o casaco, vai beber uma cerveja, fica um pouco mais relaxado. E aí eu acho que dá mais proveito para isso. E nós já ficamos mais tempo fora do que aqui no nosso stand. E foi muito bom conectar-se com a galera angolana aqui. Tivemos toda a família aqui, muitas fotografias, muitos abraços do Gila.